Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o avaliador premiado. E nesse vídeo eu vou te revelar todo o segredo por trás desse aplicativo. Então você vai ficar sabendo aí de uma vez por todas se ele realmente funciona e se é mesmo possível ter resultados apenas avaliando as grandes marcas aí como ele promete, tá? Inclusive, gente, no final desse vídeo eu tenho um alerta, assim, muito importante para compartilhar com vocês. Então presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar ao longo desse vídeo. Fica comigo até o final desse vídeo para não correr o risco de você ficar num prejuízo enorme, beleza? Bom, gente, mas antes de mais nada, o avaliador premiado é vendido somente através do site oficial, tá? Que inclusive eu deixei o link aqui na descrição para você conferir lá depois desse vídeo. Então é o seguinte, gente, você vai entrar no site oficial, efetuar a sua compra, preencher seus dados, fazer o seu cadastro e você vai receber tudo certinho por e-mail, tá? Então presta atenção para preencher o seu e-mail bem direitinho. Aí lá você vai ter acesso a uma área de membros exclusivas para usuários do avaliador premiado. E nessa área você vai ter acesso ao próprio aplicativo e também a todas as informações bem certinhas em como utilizar esse aplicativo da forma correta, como se cadastrar, como cadastrar a sua conta bancária. Realmente todo o passo a passo para não ter erro, beleza? Então assim, gente, outra coisa muito importante. Esse aplicativo é muito fácil de utilizar, tá? É muito simples. Então até uma pessoa mais leiga aí consegue utilizar tranquilamente porque ele é realmente bem intuitivo. Mas afinal, o que é o avaliador premiado, né? Bom, se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já saiba aí mais ou menos como funciona, escutou falar, enfim. Mas eu vou dar uma resumidinha aqui para você, tá? Então assim, gente, todos os anos, grandes marcas, sites, enfim, lançam milhares de produtos e muitas vezes eles são um verdadeiro fracasso de vendas, né? Então como forma deles reverterem essa situação, eles criaram um avaliador premiado que nada mais é do que um aplicativo que redireciona esses produtos dessas marcas que serão lançados no futuro diretamente para o celular dos usuários. Então, gente, uma grande sacada. Porque assim, antes mesmo do lançamento, eles já têm a opinião do público. Ou seja, eles já conseguem saber qual que é a opinião do público sobre aqueles produtos que eles estão pensando em lançar. Então assim, gente, hoje quando você entra para comprar um produto, qual é a primeira coisa que você vê? Gente, avaliação. Quando você pesquisa uma marca, um site, um produto, a primeira coisa que você vai ver são as avaliações. E é realmente isso que essas empresas, esses sites, essas marcas estão em busca. De pessoas reais para avaliarem os seus produtos, passarem maior credibilidade, consequentemente vender mais e ganhar mais. Então ao você baixar o aplicativo aí no seu celular, você já vai lucrar conseguindo dar a sua opinião e avaliando esses produtos e essas marcas. E o mais legal de tudo, gente, é que o avaliador premiado, ele fica disponível 24 horas por dia, tá? Então ele funciona de qualquer celular, basta você ter uma conexão com a internet. Então assim, gente, você pode fazer isso no seu tempinho livre, tá? Quando você estiver aí voltando do seu trabalho, quando você sentar no sofá, quando você chegar na sua casa, quando você deitar para dormir, enfim. Quem determina é você, tá? Todos os pagamentos ocorrem de acordo, claro, com a quantidade de avaliação que você dela dentro do aplicativo. Então isso significa que quanto mais produto você avaliar, mais dinheiro você vai ganhar. E todos esses pagamentos, gente, eles ocorrem via Pix, estão direto aí na sua conta, tudo bem simples e rápido, tá? Mas assim, gente, que fique clara aqui uma coisa, tá? Você não vai ficar rico utilizando o avaliador premiado. Esse aplicativo nada mais é do que uma forma de renda extra, só isso. Uma ótima renda passiva, por sinal, né? Porque você vai estar aí ganhando um dinheirinho extra apenas utilizando o seu celular. Quem que não quer uma graninha extra, né, gente? Mas assim, não entre com expectativas que você vai ficar rico do dia para a noite, tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, os usuários do avaliador premiado ganham em torno de 100, 150 reais por dia. Então, como eu disse, é uma rendinha extra. Mas assim, gente, 100 reais por dia não é um valor legal, que não vai te ajudar. Então eu vou ser muito sincera e muito franca aqui. Esse aplicativo não é para você, tá? Agora, se por outro lado, 100 reais por dia é uma graninha legal que vai te ajudar a suprir alguma necessidade aí, seja ela qual for, então esse aplicativo realmente pode te ajudar bastante, tá? Mas é muito importante, gente, para que você tenha resultados legais, você seguir aqui todas as dicas que eu te passei e seguir o passo a passo bem certinho, tá? E o alerta que eu citei lá no começo do vídeo que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, gente, tomem muito cuidado com o site onde vocês vão comprar o avaliador premiado. Porque devido ao grande sucesso que esse aplicativo vem fazendo, infelizmente muitos golpistas estão vendendo cópias falsas na internet, tá? Muitos deles são clonadores de cartão de crédito, eles estão ali justamente para pegar os seus dados e te dar uma baita dor de cabeça, tá? E eles vendem esse aplicativo, gente, muitas vezes por um preço abaixo do mercado, justamente para você se atrair, comprar e cair nesse golpe. Então presta muita atenção, tá? Mas para te ajudar com isso, eu vou deixar o link do site oficial do avaliador premiado aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Nesse site você vai ter garantia, suporte e o aplicativo aí do avaliador premiado funcionando 24 horas por dia para você. Mas então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas, te ajudado de alguma forma, mas caso ainda tenha ficado alguma dúvida, seja ela qual for, é só deixar um comentário aqui embaixo que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? Então é isso, um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima! Tchau!